O Mago das Produções A mulherada tá gostando e tá descendo A mulherada tá gostando e tá descendo Tá sentando e se acabando, parando o baile todinho Olha só como tá, olha só como tá Tá mil grau, tá mil grau É cutaria total Esse é o de... É cutaria total O Mago das Produções A mulherada tá gostando e tá descendo A mulherada tá gostando e tá descendo Tá sentando e se acabando, parando o baile todinho Olha só como tá, olha só como tá Tá mil grau, tá mil grau É cutaria total Não esqueço o Mago, Mago, Mago Tá mil grau É cutaria total